AG, informática eletrônica, do som vintage ao profissional, apresenta Retro 2016 E aí pessoal, beleza? Beleza, seu objetivo nesse vídeo, mostrar pra vocês Esse aparelho, ele tá com defeito, eu deixei esse defeito pra eu mostrar pra vocês E numa primeira oportunidade, resolver ele, tá? A gente aumenta A gente vê o VU batendo fora Mas ao aumentar, a partir do 6 em diante, ele é igual Esse realmente deu trabalho Entrada Gravação Mais um saindo E aí meus amigos, beleza? Beleza? Tô hoje trazendo, ok? Esse receiver de um cliente aqui do Facebook, ok? Ele me trouxe aí, vencei equipamento no mês passado Disse, olha, é pra Filat em janeiro Verificando aqui, eu vou ligar a lanterna aqui Vou mostrar pra vocês Capacitor todo estourado E aí meus amigos, beleza? Beleza? Hoje eu estou apresentando o QA7000 O cliente já me forneceu o aparelho com toda essa moldura, só pra não arranhar E aí meus amigos, beleza? Tá aqui resolvido Então, gravando Vou fazer o review, ok? Vou dar play E aí pessoal, estou agora fazendo um teste básico aqui de gravação É amigos da madrugada Obrigada Tô feliz, tô feliz Hoje é quarta-feira, 4h30 da manhã Do dia 27 do 4 Tô informando ao Rodrigo que já tá disponível a retirada do equipamento Foi já resolvido Não posso deixar tocar Porque vamos aumentar só um pouquinho o pitch Ok? Só pra o YouTube não encher o saco Pra ele tocar um pouquinho mais acelerado Contações pessoal, hoje fazendo um vídeo diferente Vocês se lembram que eu avisei pra vocês que eu ia ficar um tempo sem celular Que eu tava com o RMA aberto na ASUS E aí meus amigos, beleza? Olha o botímetro dançando Olha o botímetro dançando Esse aparelho aqui Que eu tenho aqui Esse daqui é um gravador CDR 570 Meu amigo Daniel lá de Três Rios E aí meus amigos, beleza? Boa tarde pra todos vocês Hoje é quinta-feira Dia 16 do 6 de 2016 E dezesseis Eu tenho aqui um GX, ok? Um GX 4000D Mostrar aqui pra vocês O aparelho tá assim Tá? O rapaz comprou de segunda mão Pagou 200 reais aí no mercado Ok? E trouxe por recomendação do Eduardo Do centro da cidade do Rio de Janeiro Me recomendou Não conheço o Eduardo Mas obrigado Eduardo Pela recomendação a esse cliente E aí meus amigos, beleza? Beleza Estou hoje demonstrando esse F96 Bom meus amigos Eu venho hoje apresentar O Receiver Grey Doose Fabricação nacional Muito bonito Ok? Um sistema de meter Estou mexendo num citátil 21 amancado Ok? Um amplificador que faz 200 watts por canal Compact Disc Luxman D322 Um ótimo sábado Pra todos vocês 12 de novembro de 2016 Hoje eu venho apresentar essa picape Technics Bom pessoal Vocês estão vendo aí uma placa Uma placa de áudio Aqui a gente pode contar Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete canais físicos Ok? Temos aí Olá meus amigos Beleza? Hoje venho demonstrar Quem entrou hoje pra orçamento Do cliente Paulo Ramos Esse PA 1400X Signos Agora a PA montada Tchau 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 Se inscreva. Está aqui funcionando tranquilamente, estou agora a 22V, mais um amplificador aqui terminado na AG, ok? O cliente fez aí restauração eletrônica, troquei os capacitores, deixa eu botar aqui. Esse recibe aqui tem história, ok pessoal? Tem história vivida pelo meu pai, pela minha tia, pelo meu tio, pelo meu avô, ok? Analisando aqui, ok pessoal? Tem aí os capacitores, ok? A placa de decoder, toda analógica, ok? Tem os capacitores lá. Continuando aqui, podemos ver o por baixo do equipamento. Está muito bem conservado, praticamente não houve intervenção técnica, ok? Aqui nesse recibe, bom pessoal, temos hoje aqui, um Roadstar, ok? Modelo, eu vou ficar devendo para vocês, ok? É isso meus amigos, escutando um sonzinho no Roadstar. É, Roadstar, o alto e revés. Está tocando aqui Roberto Carlos, vou passar para o outro lado. E aí povo, beleza? Beleza, boa tarde para todos vocês aqui. Bom, estou apresentando aí, o CCE Estúdio, ok? E aí meus amigos, beleza, beleza. Esse é o SA7000, um amplificador da linha CCE, que na verdade é um KR, é um Kenwood. E aí meus amigos, beleza, beleza. Hoje eu estou vendo o Tape Deck, ok? O CD 900, o meu amigo Martinho, ok? Esse é o Deck, que não foi fabricado pela CCE, mas a CCE só colocou a marca dela, ok? E aí meus amigos, hoje eu venho apresentar o K7 Deck, ok? Estéreo, K7 Tape, ok? Partner. E aí meus amigos, beleza? Beleza, eu venho hoje demonstrar a AKN Wood 4PLD Drive Direct, ok? KP 7010. Só curiosidades aqui na AG Info Eletrônica, quem conhece esse Spectrum Analyzer, tudo que eu falo, é... Ele movimenta junto, mas é muito legal para a gente medir aí as frequências. Vamos aqui ouvir um som. AG Informática Eletrônica, do som vintage ao profissional, agradece a sua visualização. Não se esqueça de se inscrever e curtir para ficar por dentro das nossas atualizações do nosso canal. Muito obrigado!